Mãozinha, mãozinha. Vou passar o passo a passo. Respira. Camelo. Homem sério. Onde está o olho? Onde está o olho? Onde está o olho? Onde está o olho? Respira! Ombro, ombro, ombro! Quadril, quadril, quadril! Ombro, ombro, ombro! Ombro, 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 ombro! Ombro, ombro, ombro! Ombro, ombro, ombro! Ombro, 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 ombro! até o final desse vídeo. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Siga no Instagram, arroba patriciacavalcanteoficial, arroba patriciacavalcanteoficial. E caso você queira receber dicas, áudios e um complemento, eu tenho um canal exclusivo no Telegram. O link para esse canal vai estar aqui na descrição desse vídeo. Um grande beijo e eu te vejo no nosso próximo vídeo.